Aplausos de Paris até Belém Seus traços, aquarela de uma vida Seu talento vai contagiar toda avenida A arte que transforma a vida De verde e branco vou pintar Com emoção, a vida se transforma em arte Na tela mais linda é a inspiração A arte que transforma a vida De verde e branco vou pintar Com emoção, a vida se transforma em arte Na tela mais linda é a inspiração A Ah Musa, a Ah Musa Que inspirador é a mulher Veículo que revolucionou Quebrando os trilhões em prol da arte glenar E nesse processo, criou o seu próprio universo Mostrando a face sem temer, o que os outros vão dizer Brasileira essa mulher, é tão guerreira de fé Hoje a baixada é você, é você O orgulho da Amazônia, referência de uma luta sem fim Nos traz essa herança, que você plantou em mim O orgulho da Amazônia, referência de uma luta sem fim Nos traz essa herança, que você plantou em mim Emancipou-se, em sua pura expressão, pintou com lágrimas Um suporte de papel em reflexos, vestida de obsessão Bateu mais forte, o suburbano coração E hoje ele enxergou a sua hora, a baixada se orgulha De contar a sua história Aplausos de Paris até Belém Seus traços, aquarela de uma vida Seu talento vai contagiar toda avenida Aplausos de Paris até Belém Seus traços, aquarela de uma vida Seu talento vai contagiar toda avenida A arte que transforma a vida De verde e branco, o golpe tá com emoção A vida se transforma em arte Na tela a mais linda inspiração A arte que transforma a vida De verde e branco, o golpe tá com emoção A vida se transforma em arte Na tela a mais linda inspiração Oh Musa Oh Musa Inspirador é a mulher Veículo que revolucionou Quebrando os bilhões em prol da arte milenar Meu presidente de honra, Daniel E nesse processo Vamos em busca da vitória Seu próprio universo Contra a face sem queber O que os outros vão dizer Brasileira essa mulher É tão guerreira Tiver Hoje a baixada é você É você O orgulho da Amazônia É verência de uma luta sem fim Nos traz essa herança Que você plantou em mim Minha comunidade O orgulho da Amazônia É verência de uma luta sem fim Nos traz essa herança Que você plantou em mim Em nós que fosse Em sua cura expressão Um abraço A companhia de samba Quem é cresta a obra Vestida de obsessão Bateu mais forte Usucupando o coração